A primeira dúvida, muita gente faz a mesma pergunta, que é o seguinte. Eduardo, eletronormal descarta síndrome coronariana aguda? Cheguei lá com um paciente no pronto-socorro. A dor, fiquei em dúvida. O eletro vem totalmente normal. Não só o primeiro, mas eu faço depois um segundo, um terceiro é eletro. E todos vêm completamente normais. Está descartado síndrome coronariana aguda? Está descartado infarto agudo do miocárdio? Posso mandar o paciente para casa tranquilo? Calma aí, não é tão simples. De forma bem categórica, a resposta é não. Não descarta, mas vamos explicar por quê. Então, primeiro, antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete. Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira. Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Síndrome coronariana aguda, para você dar o diagnóstico, você precisa de um tripé. Então, você tem três pernas que são. História clínica, barra exame físico. Segundo, eletrocardiograma. Terceiro, marcadores de necrosis miocárdica. O de escolha é troponina. Boiva e eletroponina. CKMB, hoje em dia, nem entra mais na definição universal de infarto. Então, você tem essas três coisas. Certo, Eduardo, mas para eu fechar um diagnóstico de síndrome coronariana aguda, eu tenho que ter as três coisas alteradas? Não precisa. Não precisa. Primeiro, você pode ter uma síndrome coronariana aguda e ter troponina normal? Pode. Nesse caso, vai ser uma angina instável, já que infarto agudo do miocárdio, quer seja com supra, quer seja sem supra, ele vai ter que evoluir com troponina alterada. Você não vai esperar o resultado da troponina para tratar um infarto com supra, mas inexoravelmente, quando você dosar a troponina, ela vai vir alterada. Então, troponina pode vir normal na síndrome coronariana aguda? Sem dúvida. O eletro pode vir normal na síndrome coronariana aguda? Também sim. Então, vê, a gente sabe que o eletro tem tanto uma característica diagnóstica no paciente com doutorásica aguda, quanto prognóstica. Prognóstico por quê? Por exemplo, no paciente com supra, quanto mais derivações supradas, pior o prognóstico do paciente. No paciente com síndrome sem supra, a gente sabe que se ele tiver infra de várias derivações, supra de AVR, isso também indica um pior prognóstico. Mas ele também, a principal função é diagnóstica. Ok. Aí você tem duas categorias de síndrome coronariana aguda. A com supra, que pelo próprio nome está dizendo, tem que ter supra de ST, que fecha critérios para a síndrome coronariana. E a sem supra. Observe que não é síndrome coronariana aguda com infra de ST. Não é. É síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Das alterações que a gente vê no eletro na síndrome sem supra, é muito comum ter infra de ST, ter alterações de onda T, como, por exemplo, inversão de onda T. Contudo, o eletro pode ser completamente normal. Não só ele pode ser completamente normal, que mesmo em casos graves, onde você tem uma artéria fechada, como a artéria circunflexa, você pode não suprar o eletro e o eletro vinho em específico. Isso é bastante comum na oclusão da artéria circunflexa. Mas, na maioria dos casos, a artéria não vai estar fechada, vai ser uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, com artéria subocluída ou com obstrução importante. Mas sim, o eletro pode vir normal ou inespecífico, aquele infrazinho mínimo de ST, onda T um pouco aplanada, o eletro inespecífico. Isso vai acontecer com que frequência? Depende, dependendo do estudo que a gente vai ver, o eletro inicial pode vir normal de 5% até 20% dos casos, eletro inicial e uma síndrome coronariana aguda propriamente dita. 5% a 20% para o Eduardo, mas isso aí está um range muito grande, porque os estudos são diferentes, com pacientes diferentes, enfim. Mas entre 5% e 20%, ou seja, não é negligenciável esse número. Então, por que essa mensagem é importante? Você está lá na emergência e aí chega um paciente, vou exagerar, né? Pertence, diabético, dislipidêmico, tabagista, todos os fatores de risco do mundo, com a doutorástica de livro, não, eu dou em aperto, pré-cordial, irradiou para mim para o superior esquerdo, eu tive náusea, eu tive vômito, suei, né? Quadro clássico. E aí você pega aquele primeiro eletro, o eletro normal, o eletro pouco característico, né? Aquele infra mínimo, né? Alterações inespecíficas. Você vai dizer para esse paciente, não, aí digamos, ainda vou exagerar mais, veio a primeira troponina negativa. Aí você vai dizer, não, Sr. José, esqueça aí tudo o que o senhor está sentindo, porque os exames complementares, o eletro veio normal, a troponina veio normal, vou mandar o senhor para casa. Está errado, por vários motivos. Primeiro, o eletro pode vir normal, no primeiro, no segundo, no terceiro eletro pode vir normal. Segundo, pode ser uma síndrome coronariana aguda e a troponina vir negativa, seria uma angina instável. Terceiro, os exames são complementares. Então, exames complementares, por mais que a gente goste de eletro aqui, a gente é fã número um de eletro, mas é um exame complementar. Você sempre tem que avaliá-lo na vigência do quadro clínico do paciente, da sintomatologia e por aí vai. Então, resumindo, a dica geral é, você se comoveu com a doutorástica aguda do paciente, você acha que tem uma chance, pelo menos razoável, de ser uma síndrome coronariana aguda, é muito mais garantido você tratá-lo como tal, independentemente de eletro e de troponina. Lógico, vem um eletro muito característico, com infra-ST pronunciado, etc. Agora, não só você sabe que é uma síndrome coronariana aguda, mas dependendo das alterações, se for um infra-pronunciado, várias derivações, você já vai classificar esse paciente como um do risco maior, ele vai para cá, tem mais precoce. Mais uma vez, tem a função diagnóstica e prognóstica do eletro. Mas não, não comete esse erro de pensar que eletro normal descarta síndrome coronariana aguda. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, esse vídeo é um corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.